Eu vou pro boteco, toma uma na bundinha Pois penso bem, vou na boazinha Doce, trago, fruta, rara ou periquitinha A liga da quinta, essa é a doidinha Chego no boteco, peço uma tequila Põe a mão no bolso, só tem cinco pila Hoje eu tô querendo minha resta kakura Vou na 51, desce uma já Mando uma no peito pra tirar o pó da guela E pra acompanhar um pratinho de botanela Quando saio já é tarde chutando latinha Tomo cuidado com minha bundinha Pego meu jumento, saio em disparadinha Pego o litrão, dou mais uma tragadinha Quando chego em casa, rastejando de quatro pés E logo na porta, espera a mulher Vou pro boteco, toma uma na bundinha Pois penso bem, vou na boazinha Doce, trago, fruta, rara ou periquitinha Cada quinta, essa é a doidinha Lute, barbaridade Das pampas do sul É o aço O que ficou mais ou menos? Mais ou menos Alucrido Tchau